10 dicas para começar uma conversa no Tinder. 1. Comentar algo sobre uma das fotos. Escolher uma das fotos e fazer um comentário engraçado. Perguntar algo sobre o local da imagem ou até elogiar vai mostrar ao seu match que você está interessado em saber mais sobre ele. 2. Abuse dos emojis e gifs. Esses recursos podem ajudar a deixar a conversa mais leve. Além do mais, quando você manda gifs aumenta em 30% as chances de receber uma resposta. 3. Explorar afinidade. Identifique interesses e qualidades em comum por meio das fotos e biotime de futebol, gosto musical, séries, filmes, signo, etc. 4. Recomendar uma música ou banda por meio da conexão com a conta do Spotify. 5. É possível ver se a pessoa tem um gosto musical parecido com o seu, o que poder ser um ótimo começo para descobrir o que mais vocês têm em comum. 5. Faça perguntas sobre seu match e mostre curiosidade sobre o que a outra pessoa estuda ou com que trabalha. Isso vai te ajudar a conhecer melhor seu match e descobrir interesses em comum. 6. Pense fora da caixa. Fazer perguntas inusitadas pode ser um modo divertido de quebrar o gelo e engatar um assunto, sempre com respeito, claro. Por exemplo, qual a maior vergonha que você passou na escola? Ou qual é o seu maior medo? 7. Buscar interesses em comum. Ao invés de começar com perguntas genéricas, vá direto a um ponto de interesse, como o livro, música ou filme preferido. 8. Começar com uma brincadeira. Que tal iniciar a conversa com algum jogo rápido para deixar o clima mais descontraído e dar boas risadas? 9. Pergunte sobre o dia. Faça uma abordagem mais simples. Inicie a conversa perguntando a pessoa sobre o dia dela. Pergunte sobre os planos para o final de semana, como está o trabalho ou se ela fez algo divertido durante a semana. Essas são ótimas alternativas para fugir do simples oi e engatar um papo. 10. Seja sincero. Ser você mesmo é fundamental para aumentar as chances de conhecer alguém. Então seja honesto e sincero para achar o match certo para você. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e de um curtir, obrigado por assistir. Tenho um último dia meu amigo, fiel escudeiro camarada, forte abraco. Muito amor para você e toda a sua família. Estou contigo nessa empreitada, chamada vida. Que linda demais. E aí